E aí gurizada, hoje aí mostrando como é que instala, depois de ter instalado o PES 2011, mostrar como é que traduz ele para português de Portugal. Parece que a tradução dos menus já está em português do Brasil. Eu não acho que está meio certo, mas todos os casos. Mas a narração do Silvio Luiz, aquela do carinha que grita, Olho no lance, essa aí vem dia 10, só pelo que eu li. Hoje é 13 de outubro, vem dia 10 de outubro. Ou não sei, já estou procurando e não acho. Aqui está o link da tradução do menu. E aqui é uma parte da tradução e da narração são quatro pedaços. Quatro partes, todas em RAR, arquivo .rar. Então vocês baixaram lá, eu vou botar esses links aqui tudo nos comentários. Vocês vão lá onde vocês salvaram isso, né? Eu salvei já numa pasta. Esse aqui é a... deixa eu me lembrar aqui um pouco. Esse aqui eu não sei se... não sei se é a tradução. Ah, agora eu não me lembro mais que... Ah, aqui, ó. Essa aqui é a narração, narração do jogo. Vocês vão descompactar, né? O arquivo RAR vai criar essa pasta aqui. Vocês só entram aqui no dt00 underlineq. Vocês pegam, copiam esse arquivo e vão lá no diretório do jogo. Meu computador, lá no padrão, né? Eu deixei aqui no padrão. Descolocar o arquivo de programas, Konami, Pro Evolution 11. Está aqui, né? Aqui tem essa pasta aqui, EMG, onde tem todos os dados do jogo. Vamos ver o que é isso aqui. Besteira, não precisa. Vocês entram aqui e só colam aqui, tá? Ah, vou colar aqui. Aqui pede para substituir, mas não vai pedir para substituir. Vai ser um arquivo além dos que já tem. Então, é só colar. Aqui tem outro, o arquivo, que é a tradução dos menus. Vocês também copiam aqui e vão lá na pasta EMG do jogo. E vão colar. Também não vai ter outro arquivo. Aqui pede para substituir porque eu já tenho. Tá? Agora, vocês fecham tudo aqui e eu vou abrir o FRAPS para poder mostrar no jogo como é que faz a mudança. Então, aqui, ó. Prime um botão qualquer. Eu não sei se não está em português, em Portugal. Mas a narração, infelizmente, por enquanto, é de português de Portugal. Mas os menus, pelo que já dizem, é PTBR do Brasil. Português do Brasil. O jogo vai ficar meio lerdo por causa do FRAPS. Está gravando. O jogo é muito bom. Eu gostei de jogar mesmo. Vocês veem aqui, ó. Vai passando. E vai em editar. Opa, não é aqui. Errado. É no... Deixa eu me lembrar. Galeria, eu acho. umas musiquinhas diferentes também. Ah, onde é que é agora? Ai, meu Deus. Treinos, não. É alguma coisa por aqui. Que vocês têm que escolher. Aqui, ó. Acho que é aqui. Não. Ô, droga. Onde é que está? Onde é que está? Aqui, ó. Definições de áudio. Deixa eu... Ah, não é aqui também. Definições de idioma. Agora eu achei. Aqui vai ser o idioma do jogo. Aqui tem vários. Vou trocar ele para inglês. Agora está em inglês, né? Ó, grande coisa. Então, vai criar essa opção. Português. Então, vocês selecionam português. Comentários de idioma. Português de Portugal ou inglês. Vou deixar... Quando vocês... Ó. Vou botar em inglês. Agora vou botar em português de novo. Certo? Vou mostrar aí como é que é os comentários. Dá para entender bem. Mas quem é brasileiro, com certeza está esperando pelo Silvio Luiz. Pelas barbas do profeta. Agora vai estar começando a... A narração, né? Eu vou botar o som aí para vocês curtirem como é que é. Pode avançar para a área. Este passo não ia resultar Atrás ao jogo Sim, mas a equipa estava quase toda atrás da linha da bola Tinha de fazer um passo atrasado Bola ponta piada para a zona segura